A lei de partilha, essa agora eu ajudei a fazer. Eu ordenei a lei de partilha. E eu disse, por que nós fizemos a lei de partilha? Nós fizemos a lei de partilha porque naquele idade do presal, a gente sabe qual é a qualidade do presal, qual o presal tinha de ligar com a nação brasileira, com o Estado brasileiro. Foi por isso que nós fizemos o modelo de partilha. Fizemos o modelo de conteúdo nacional para impedir que a gente fosse vítima de duas coisas. Uma é a chamada maldição do petróleo. A maldição do petróleo se caracteriza que você tenha um escor de petróleo forte e um verbo que todos há. Então, fazer o modelo nacional é, junto com a indústria do petróleo, criar uma indústria que for crescimento, que garantisse emprego, que é o que faça qualidade do emprego, que transformasse essa riqueza que é o petróleo no passaporte para o futuro. Por isso, nós fizemos a lei do modelo local, que é produzido no Brasil e que é possível produzir no Brasil. E isso é importante porque transforma essa riqueza do petróleo em uma riqueza da sociedade como um todo. E aí, as faixinhas punidas, bravas, que não é louco. Elas eram uma grande contribuição ao país quando defenderam que os órgãos do fundo social tinham que ser refinados na educação. E tem oito que são fundamentais. Essa é uma delas. Por quê? Porque essa riqueza indígena, que é o brilhante. Eu vou falar há alguns milhares de anos, mas também não tenho certeza, há alguns milhares de anos. Mas era uma riqueza indígena. E só tem um jeito da gente transformar essa riqueza que agarra numa riqueza dura. É formando as pessoas. Eu quero dizer pra vocês, que eu tenho certeza, absoluta essa riqueza, que apesar de nós estarmos...